Boas conas não é melhor que uma cona, porque só tens uma perca. E uma cona é um cu. Opa, é a mesma maneira que só tens uma piroca. Não, é uma cona é o cu, caralho. Uma cona é o... como é que eu ia dizer? É o... All clear, portanto é o acesse, estás a ver? Uma cona é o acesse. Cuidado, é? É o recesse. Recesse. E foi a lógica da banana. Mais um momento aí, realmente.